Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um vídeo explicando aqui como vocês conseguem ganhar a M4A1S Soberana permanente na sua conta, totalmente de graça, sem comprar caixa, sem nada. Primeiro, já na sua conta aí você já tem, ela é com 30 dias, a Z8 disponibilizou pra todo mundo 30 dias da M4A1S Soberana de graça, beleza? Então, o que você precisa fazer pra ganhar ela permanente? Você precisa jogar 10 horas durante o período do dia 28 do 10 até o dia 28 do 11. E se você jogar 10 horas nesse período de um mês, você já garantiu ela permanente na sua conta. Muito foda, muito fácil o evento, muito simples, enfim, a Z8 botou um evento que é simples de você fazer e você ganha com muita facilidade. Vou mostrar pra vocês aqui dentro do jogo, como eu já tenho ela temporária. Aqui ó, dentro do jogo, tá aqui ela bem aqui assim ó, M4A1S Soberana ó. Ela já tá na conta de vocês durante 30 dias, então é só jogar 10 horas durante o mês todo e você já vai ganhar. E é isso aí galera, já queria avisar pra vocês que amanhã tem live, no sábado. Vou voltar com os vídeos aí diários pra vocês, beleza? É nóis, tamo junto. Já queria agradecer a Tefa que me passou essa informação, então eu resolvi trazer pra vocês. Que era um vídeo simples e rápido que eu conseguiria fazer e conseguiria ajudar vocês aí em alguma coisa, beleza? É nóis, tamo junto, valeu. Fui. Não esquece de deixar o seu like aí. É nóis. Falou.